Oi, meus amores! Nós estamos estudando sobre o circo. No circo tem o mágico. O mágico faz mágicas. A Childa aprendeu com o mágico, com a mágica. Que número é esse aqui? Vocês sabem que número é esse? Vamos descobrir que número é esse? Olha lá! É o quatro! Vamos contar? Tem quatro quadrados. Um, dois, três, quatro. Quatro quadrados. Azul. E agora? Qual vai ser a mágica? Que número é esse? Vocês vão descobrir que número é esse. Olha lá! É o número um. Um círculo. Um círculo vermelho. Outra mágica. Que número é esse? É o número três. Que cor ele é? Ele é verde. Vamos contar? Um, dois, três. Três triângulos verde. E agora? Que número é esse? É o dois. Um dois amarelo. Dois retângulos. Vamos contar? Um, dois. Gostaram da mágica? Beijos! Tchau! Obrigado.